Programa Check-in, oferecimento, Colchão Oriental J2000, a sua terapia do sono, Ronda Liderança Veículos, Divinópolis, Residencial Vesper, o condomínio de alto luxo. Bom dia Minas, tudo bem? Hoje teremos um programa mais do que especial aqui do Check-in, que só você que curte a Band, olho na tela, olho na Band, é isso aí. Você vai ver hoje aqui uma celebridade, tá? Estamos aqui no restaurante Sorriso, que é uma risoteria e café aqui no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. E depois do comercial, você vai ver a surpresa do programa Check-in. Até já! Bom, já já, nós vamos tomar um drink aqui, bem gostoso, aqui no restaurante Sorriso. E sabe quem tá aqui comigo? Ela vai representar o nosso país lá em Las Vegas. Débora Lira, Miss Brasil. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Léo? Prazer estar hoje. Você tá linda. Obrigada, obrigada. Como é que tá, como é que conta pra gente, que o nosso público que não te conhece ainda, que eu duvido, né, que não te conheça, mas a sua trajetória, né, você primeiro foi Miss Minas Gerais, pra depois chegar ao posto aí, ser coroada como Miss Brasil. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. É verdade. Minha vida realmente começou aos 12 anos, quando eu participei do primeiro concurso de beleza, com o incentivo do meu pai. E desde então eu tive certeza de que era isso que eu queria, eu virei pros meus pais e falei, não, eu quero ser Miss Brasil, vou colocar isso como objetivo, como meta. Consegui realizar esse sonho e agora eu vou em busca de um maior, que é o Miss Universo. E você passou também por uma escola, né? Você morou um tempo em Divinópolis, né? E o Zé Alonso, né, que ele cuidou da sua imagem, né? Quando fala um pouquinho do Zé pra gente. O Zé, ele é mais do que um preparador, ele é mais do que um missólogo, ele é como se fosse um pai. Ele fez o convite quando eu tinha 18 anos, há dois anos atrás. Ele soube do meu sonho de ser Miss Brasil. E regime militar mesmo? Ah, não chega a ser regime militar, mas é algo bem rígido mesmo. Eu fiquei sabendo que ele podia... São 24 horas focada. Não podia comer nem uma coxinha? Não, não pode. Mas isso não foi nem um sacrifício, não. Eu fiz tudo com muito amor, muito carinho. Era um sonho mesmo que eu tinha, então eu abri mão de muitas coisas. Deixei minha cidade natal, Espírito Santo. Fui em busca de um sonho, então foi uma experiência maravilhosa que eu vou levar pro resto da vida. O Zé Zito é como um pai mesmo. Muitas meninas sonham, né, em ser Miss Brasil, ser Miss Minas Gerais, rodar o mundo, ser capa de revista. Você tá vivendo esse sonho, né? Exato. Você é uma vencedora hoje. Você conquistou um título que várias, milhões de mulheres gostariam de ter esse título de Miss Brasil. Eu queria que você me mandasse um recado pras meninas que estão querendo tá aí, usando a faixa de Miss Brasil. Bom, o recado que eu dou não é somente pras meninas que querem ser Miss Brasil, mas pra qualquer pessoa que tenha um sonho. Nunca desistirem do sonho de vocês. Tenham muita fé em Deus, porque sem ele eu também jamais estaria aqui. Foquem mesmo, tornem isso um objetivo, batalhem, corram atrás, que eu tenho certeza que vocês vão realizar o sonho de vocês, independente de qual seja. E a gente, tá vendo, Débora Lira, Miss Brasil, dando um recado pra você que tá em casa, quer ser Miss, quer vencer na vida, tem que ter persistência, né? Com certeza. Eu tive muita, nunca pensei em desistir. Não basta só querer, né? Não, não, não. Tem que correr atrás, tem que correr atrás. E tem muita fé também, o que é muito importante. Muita fé. A gente se encontrou na Alemanha, né? Isso, exato. Em Düsseldorf, foi? Foi em fevereiro desse ano. Foi em fevereiro desse ano. Tava um frio. Tava, nevando. Tinha acabado de sair do Carnaval de Fortaleza, tudo pra neve, falei. Eu também, eu também. Tava no Rio, fui pra Düsseldorf acompanhar o Top Model of the World que aconteceu na cidade de Düsseldorf, né? Na qual você ganhou também um concurso em 2000 e... 2008 e 2009. 2009 e 2009. Então você tava passando a faixa... Exato, pra colombiana. Pra colombiana, né? Débora Lira, linda. Obrigada. Campeã aqui de 2008 e hoje tá aqui como jurada, né, Débora? Isso, é verdade, né? É muito bom poder tá aqui na Alemanha novamente. Meu concurso foi em Berlim, mas foi na Alemanha. E é um prazer tá aqui. Eu amo esse país, eu amo as pessoas. Eu fui muito bem acolhida aqui. Então eu fico muito feliz de poder voltar. Bom, Débora, a gente sabe que você ganhou também Miss Minas Gerais. Você vai tá participando do Miss Brasil esse ano, hein? Mas você tá cheia, você tá chique, hein, mulher? Nossa, nem me fala. Eu estive três meses nos Estados Unidos me preparando, fazendo uma preparação bem intensa. E logo o Dettler pegou e falou, não, você tem que vir pra Alemanha passar seu título. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer pra parar no Brasil? E eu tô cheia de coisa pra fazer no Brasil, mas o bom é que é algo que eu gosto de fazer, então eu faço com o maior amor do mundo. E hoje você tá vivendo uma experiência diferente, né, que você está acostumada a estar aqui no palco. Agora você vai tá aqui como jurada. Como é que é isso? O que que tá passando pela sua cabeça? Isso é muito bacana porque não é a minha primeira participação como jurada. E eu também, eu já tive a oportunidade de estar nos quatro cantos de um concurso de beleza. Eu já fui apresentadora, já fui representante, já fui jurada, já participei no backstage. Então é muito bacana porque eu posso ver, como eu gosto muito de concurso de beleza, eu posso ver tudo que acontece nos quatro cantos dos concursos. E estar como jurada é muito, muito, muito bom. Eu adoro. Você realmente é uma mulher de sucesso. E é lá de casa, é mineira, é ou não é? Obrigada. Já, já, volto aqui com a Débora Lira no programa Tia Kim, que é só aqui na Band. Vem aí, o que você esperava. Residencial Vesper. Um condomínio de alto luxo, envolto em área verde e ecologicamente correto. Lotes de mil metros quadrados. O Residencial Vesper tem mais do que você já espera de um condomínio fechado. Farmácia, supermercado, padaria, açougue, um excelente heliporto. Uma academia de mil e duzentos metros quadrados, com infraestrutura e equipamentos modernos. Além de uma área de esportes criada por quem tem experiência de mais de cinquenta anos no ramo. Vem aí o maior empreendimento residencial da região. Aguarde, você vai se surpreender. Residencial Vesper. Realização Liderança Empreendimentos Imobiliários Limitada. Uma empresa do Grupo Liderança. Bom, pessoal, vocês estão aí em casa, acompanhando a entrevista com a nossa Miss Brasil, que já, já, está viajando para Las Vegas para competir o Miss Universo. Eu peço um minutinho da sua atenção para te apresentar um produto diferenciado que está aí no mercado hoje. Vocês estão vendo aqui, não é apenas um colchão. É um colchão que, além de ser magnético, ele é terapêutico. Exatamente, um colchão terapêutico. Tem um controle remoto aqui que ajuda a fazer massagens no pé, na cintura, no quadril, na cabeça. Deixa você mais tranquilo, mais relaxado. Mas eu não sou um bom entendedor, não. Estou aprendendo sobre a terapia do colchão. Eu quero que você, que está em casa, saiba que nós temos aqui na Grande BH uma fábrica que está produzindo esse colchão. Além de ser vendido aqui em Minas e por todo o Brasil, ele também já está sendo vendido nos Estados Unidos. Exatamente, nos Estados Unidos da América. Ou seja, cientistas, médicos, já aprovaram a eficácia desse colchão. Existem vários outros colchões sendo vendidos no mercado. Mas será que você sabe a procedência desses colchões? Esse colchão oriental J2000, eu garanto, pois a fábrica está aqui. Vai lá e visita. Veja como são feitas as espumas, como é formatado o colchão. Tire suas dúvidas. Com quem? O consultor do sono. Exatamente. Uma pessoa especializada que vai te ensinar a dormir bem e dividir, como que você vai dividir aí o seu corpo no colchão. Várias técnicas. E ele tem sete, sete tipos de benefícios. Tem sete qualidades específicas que só o consultor do sono vai tirar essa dúvida. Quer dormir bem? Não sabe? Não sabe comprar colchão? Então ligue agora. 3-4-6-5-3-5-0-0. Lembre-se. 31-3-4-6-5-3-5-0-0. Vamos voltar lá com a Miss? Vamos embora. Continuamos aqui numa risoteria maravilhosa e café chamada Sorriso. Que a Sibeli tá aqui. Nossa, Sibeli. Bem que você falou aqui. Nossa, Sibeli. Obrigado, viu? Obrigada. Estamos aqui já já. Um almoço aqui delicioso. Que já deve ser o quê? Já são as 10h40 da manhã, né? Deixa eu ver. Débora, vamos falar um pouco agora desse concurso. Mais um que você vai participar, que é o Miss Universo em Las Vegas. Você conhece Las Vegas? Você tem noção da cidade maravilhosa que você tá indo? Eu conheço por fotos. Eu já morei nos Estados Unidos 3 meses, mas nunca tive a oportunidade de conhecer Las Vegas. Então eu tô na expectativa. Por que você morou lá 3 meses? O que aconteceu? Foi, 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 constou como parte da preparação pro Miss Brasil. Era uma das premiações da vencedora do Miss Minas. Então eu passei uma temporada de novembro até fevereiro nos Estados Unidos pra poder aperfeiçoar inglês, fazer algumas aulas de passarela, de marketing pessoal. Foi bem bacana. Você fala um pouco inglês? Sim, um pouco. Um pouco. Fala muito inglês, que eu sei que ela fala. Ela é forte. Obrigada, obrigada. E me conta, vai, agora é Miss Universo. Qual que é a diferença do Miss Brasil pro Miss Universo? Bom, agora a gente tá falando de mundo, né? São candidatas do mundo inteiro, culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, agora eu represento uma nação, represento praticamente 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de pessoas. Então a responsabilidade é triplicada. O orgulho é triplicado. E eu vou dar o meu melhor, vou fazer de tudo pra trazer o título, que há 42 anos não vem pro Brasil. Inclusive eu estive com a Estefania Fernandes, em Cannes, entrevistei a atual Miss Universo. E nessa entrevista, vocês vão acompanhar já já um pedacinho dela, nessa entrevista ela fala que ela quer ver uma brasileira ganhando esse título. Bom, então um ponto da Estefania eu já tenho já. Já tem, já tem. O que é muito bom. Você conhece a Estefania? Conheci, tive a oportunidade de conhecê-la no Miss Brasil. Miss Brasil. Ela inclusive, ela colocou um manto. Eu vi. Simpaticíssima, belíssima, nossa, a beleza dela radia, assim, sabe? Ela é muito bonita mesmo. Oi, Brasil. Eu competi com Miss Brasil, ou nós dois, em Miss Universo, este ano passado, e ela foi incrível. E como você disse antes, nós procuramos Miss Brasil, Miss Universo. Eu quero Miss USA ganhar, mas Brasil é ótimo, também. Sim. Muito obrigada por ter esse tempo para o nosso show. Espero que você tenha visto no Brasil também. E quem sabe, no próximo ano, nós vamos ter uma Miss Universo. Eu espero que você tenha visto no Brasil também. Talvez. Talvez ela venha comigo no próximo ano. Agora, você, creio que você já deve ter visto quais são as suas adversárias. Agora me conta, qual que é o ponto positivo, mortal, da nossa Miss Brasil, que com certeza vai voltar com essa coroa? Eu acredito que seja o amor que eu tenho pelo concurso, o amor que eu tenho mesmo de poder trazer esse título para o Brasil, de poder dar esse orgulho para os brasileiros. Então, tudo que eu faço assim, flui muito natural, sabe? Eu estou até para te dizer que eu, cada dia que passo, eu tenho certeza de que eu nasci para ser Miss. Porque o que eu faço é muita naturalidade. É algo que eu faço mesmo como Miss e como Débora Lira. Então, vai ser essa parte mesmo do amor, eu vou estar sempre alegre, que é o que eu sou 24 horas por dia. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, vai ser isso mesmo, poder mostrar um pouco da energia dos brasileiros e conquistar o título. Vai ter uma torcida grande lá que eu sei, viu? Ah, é, você já está sabendo. Eu sei que vai ter uma torcida grande. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na hora de falar o texto, que todas as Miss têm que falar um texto, responder as perguntas, você vai responder em português ou em inglês? Eu estou para decidir ainda. Na ficha de inscrição, eu não pedi intérprete durante o concurso. Você não precisa também, né? Ah, para com o show. Para com o show. Eu não pedi intérprete durante o concurso, mas no dia a gente nunca sabe, né? O nervosismo bate. Então, eu tenho até uma semana antes do concurso para poder decidir se na pergunta final eu vou querer uma intérprete ou não. Mas acredito que sim, para poder dar uma ajudada. É até bom que eu escuto a pergunta duas vezes, tanto em inglês quanto em português. Então, realmente, naquele momento, fica tenso mesmo? Ah, com certeza, né, né? No mundo inteiro, você tem que responder e ali é decisivo. Ou vai ou racha. Você já está bem, bem ciente, né? Você já pegou a moral total, não? Ou na hora pode dar um... Claro, claro. A gente nunca sabe, né? Vamos torcer muito por você. Obrigada, obrigada. Para ter certeza que o programa é check-in. É, né, gente? Vamos estar torcendo para a nossa Miss. Obrigada. Que amanhã, já embarca amanhã? Embarca amanhã, já para Las Vegas. Para Las Vegas, que chique. Las Vegas. E aqui na Band, que você vai acompanhar também. Isso mesmo, na Band, dia 23 de agosto. Débora, eu vou te apresentar uma pessoa agora, um estilista famosérmio aqui de Belo Horizonte. Ele trouxe um presente para você especial, que vai te trazer muita sorte lá em Las Vegas. Vou chamar o que está aqui. Rogério. Todos vocês aí de casa já conhecem. Ele faz sapatos, bolsas, cintos. Maravilhoso. Rogério, tudo bem? Tudo bom, Léo? Obrigado demais. Seja bem-vindo ao programa Check-in. Por isso que eu vou te apresentar aqui. Débora Lira, nossa Miss Brasil. Linda. Obrigada. Obrigada. Estilista mineiro, Rogério Lima. Ele que é uma pessoa fantástica, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, não é, Rogério? Sim. Fala para a gente qual que é a linha que você está seguindo aí na sua carreira. Na realidade, eu costumo fazer, falar que eu estou em bolsa por acaso, que eu gosto mais de design de projeto, de produto, né? Mas a gente caiu na linha de bolsa e estamos brincando um pouquinho. E a gente gosta de brincar um pouquinho com a sustentabilidade. Também fazendo umas bolsas também de saco de cimento e tal. Ah, que bacana. E aqui o sorriso? Que delícia de restaurante, né? É, o sorriso é uma paixão minha também, né? Uma parceria bacana de tempo com Du. E ele começou comigo lá, inclusive, lá só não virou bar, onde eu tenho um showroom super legal, só não virou bar, porque o Duda resolveu montar o sorriso. Que era para ter virado o bar. E toda sorte para a nossa Miss? Sim, toda sorte. Se quiser. Espero que eu contribuí com essa sorte. Ah, vai sim. Obrigada, Rogério. Obrigada, obrigada. Você volta com a assistida, porque nós merecemos. Ah, com certeza. Obrigada mesmo, de coração. Obrigado, Rogério. Tudo sucesso para você, viu? Obrigado a todos. É isso aí, gente. Rogério Lima, aqui no programa Check-in. E aí, gente, olha aí, gente. Débora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agora a gente vai almoçar um risotinho ou só salada? Só salada. Eu vou chamar aqui então o Duda, que é o proprietário da casa. Duda, Débora, Miss Brasil. Obrigado, Léo. Obrigado a você. Primeiro, agradecer a presença de vocês em nome da Band. Para a gente é uma honra muito grande. A casa está com oito meses. De repente, eu dou a sorte grande de ter uma pessoa como vocês dois. É uma celebridade. Você que agradece, né, Léo? É um prazer conhecê-la pessoalmente. Obrigado. Bom, a casa é especializada em risoto, né? Então, espero que sem culpa você prove os nossos risotos. Qual que é o prato de hoje? Tem um sábado gostoso aqui. Já, já a galera está chegando para o almoço. Bom, a gente vem fazendo alguns pratos de experimentos. Porque o pessoal vem e volta, precisa de novidade. Eu sugiro hoje um risoto de brie. Com um perfume de ervas, tá? E alho porró. Levinho, incrível o prato. Combina bem com um almoço assim, um chadon. Fica bem legal. Então, risoteria e café também, né? É, a gente tem que ter um bom café, né? Porque o ciclo de degustação não pode ter um café medíocre. A gente acha que um bom café fecha legal assim. A gente está com o Alexandre Frossac, que é um grande parceiro também. Obrigado demais. Eu que agradeço. E vamos torcer para mim, né? Torcer agora. A torcida já está de pé. Está de pé? Obrigada. Vai ter super sorte lá. Obrigada. Obrigado por recebermos aqui. Sua casa é maravilhosa, viu? O sucesso. Obrigado também, gente. Um abraço. Só aqui na Band. Agora vamos almoçar com a Miss Brasil. Vocês dão a licença. Bom almoço para vocês aí de casa. Débora, então, amanhã já está partindo para Las Vegas? Já. Você não vai abrir esse presente que a Regina te deu, não? Claro que eu vou. Claro, claro, claro. Estão super curiosas. Eu também. Vamos ver. Quem sabe, eu já não vou com ela já para Las Vegas. Chiquérrima. Imagina, chega lá. Chiquérrima. Show. Dá um look na bolsa. Que maravilhosa. Escândalo. Justo vermelho. Adoro vermelho. Chiquérrima. Ah, bem a cara de Las Vegas mesmo. Olha só. Adorei, adorei. Muito obrigada. Obrigada a você por ter participado do programa. E você que está em casa, quer saber mais das coleções do Rogério Lima? Acesse www.rogériopraçolima.com Lá você vai ver muita novidade do Rogério. Parabéns mais uma vez. Você está linda. Obrigada. Você vai vencer. Obrigada. Você vai vencer. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho